O tiro que atingiu a orelha do ex-presidente Donald Trump criou um furacão político nos Estados Unidos. Não é nenhum exagero dizer que o atentado que quase matou Trump já mudou os rumos das eleições americanas. Isso aumenta muito as chances dele se eleger, a gente sabe disso. Isso muda a história de lá, mas também muda a nossa história, né Alvarez? É isso, Glenda. Boa noite a você, boa noite a todos. Mas olha, e ainda que os líderes do mundo inteiro tentem ver nesse episódio um atentado político, a verdade é que ninguém sabe o que motivou o jovem Thomas Matthew Crookes a fazer o que ele fez. Isso é o que a Polícia Federal Americana, o FBI, está investigando nesse exato momento, Glenda. Mas olha, o jovem atirador talvez não tivesse nada contra Trump. E o motivo pode não ser político. Já parou pra pensar nisso? E é justamente por isso que a gente traz agora alguns casos de atentados históricos aqui no programa. Então vamos lá, vamos começar aqui mostrando no telão, né, imagens de um atentado que de fato matou um presidente americano. Foi em novembro de 1963. Lee Oswald atirou no presidente John Fitzgerald Kennedy quando ele desfilava num carro aberto. E a gente se pergunta, né, o que é que motivou esse assassinato, Glenda, até hoje? Ninguém tem certeza, mas entre as principais teses, tá, de que Lee Oswald matou Kennedy apenas pra chamar atenção. Ele conseguiu, Mina? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Lee Harvey Oswald entrou pra história, mas nunca admitiu o crime. Disse que era apenas um bode expiatório. Dois dias depois, ele foi assassinado também diante das câmeras, enquanto era transferido da delegacia para a prisão. Olha, outro caso muito famoso, o assassinato de John Lennon. Em dezembro de 1980, o assassino Mark Chapman era, na verdade, muito fã do John Lennon. Olha que loucura, fã dos Beatles, mas se sentiu traído pelo estilo de vida que John Lennon tinha em Nova York. E a gente se pergunta, né, será que nesse caso de agora, o jovem que é filiado ao Partido Republicano também não era muito fã do Trump? Existe essa possibilidade, né? Claro que existe. A gente tem que olhar por todas as possibilidades, não é verdade? Mina, o que aconteceu com Chapman? Mark David Chapman. Ele se deixou ser preso pela polícia. Recusou a alegação da defesa de insanidade mental. Se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua. Segue em um presídio de segurança máxima em Nova York, onde completou 69 anos no último dia 10 de maio. Bom, e por fim a gente traz aqui no Melhor da Noite um atentado que tem muito a ver, é muito parecido com esse de Donald Trump agora. Em março de 1981, ao sair de um hotel em Washington, o presidente Ronald Reagan foi atingido com um tiro no pulmão. O atirador John Hinkley não tinha absolutamente nada contra Reagan. Você sabe qual era a obsessão dele? Era com a atriz Jodie Foster. Dá pra acreditar nisso, Glenda, mina? É inacreditável. Pois é. John Hinkley Jr. também completou 69 anos de idade em maio deste ano em uma prisão psiquiátrica. Atirou em Reagan apenas pra chamar a atenção da atriz, Jodie Foster, estrela do filme Taxi Driver. E por quem era obcecado e perseguidor, tal personagem de Robert De Niro. Escreveu uma carta à atriz dizendo que não conseguia mais a atenção dela. O fascínio veio do cinema, de um papel de uma atriz e ele matou um presente pra chamar a atenção da atriz. Onde vai o pensamento humano, né? Pra que lado vai? Olha, é muito cedo pra dizer que o atirador Thomas Crookes tivesse algum objetivo político, né? Hoje, já recuperado e na realidade muito fortalecido, Donald Trump teve sua candidatura confirmada na convenção do Partido Republicano. Ele anunciou J.D. Vance, senador pelo estado de Ohio, como candidato a vice. Sem dúvida alguma, Trump está muito fortalecido, né? É, com certeza, ainda que a gente agora tenha certeza também de que não sabemos o motivo, que talvez não tenha sido político, o Trump vai ter esse atentado, vai ter impacto profundo nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontece agora em novembro. E a imagem que vai ficar é essa, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui a imagem de Trump com os punhos levantados, né? Ele levantou a mão, gritou, luta, luta. É a imagem que vai continuar, que vai perseverar depois desse dia, que é a imagem de um candidato que venceu a morte e se transformou em alguém praticamente invencível nas urnas. É aquela foto que rodou o mundo inteiro, né? Aquela fotógrafa realmente se colocou muito bem, né? Colocando assim... Essa imagem aí. Essa imagem aqui. E também tem uma outra foto com a bandeira norte-americana por cima, assim, né? Essa imagem também ficou muito forte. Sobre o atentado contra Trump, o melhor da noite, conversou com o especialista em segurança pública, Paulo Storani, ex-subcomandante do BOP. Ele apontou os erros de planejamento e execução na segurança do ex-presidente americano. Vamos ver. Não tem dúvida nenhuma que houve um erro, um erro grave, por parte do planejamento, ou se não foi do planejamento, a execução daquilo que foi planejado. Se nós considerarmos o local, todo um evento dessa natureza, há um grupo precursor. Certamente foi da equipe responsável pela segurança do Trump. Nós estamos falando do chamado serviço secreto americano, que fez uma visita local, que fez uma avaliação de risco, estabeleceu os perímetros de segurança a partir do ponto em que o ex-presidente estaria fazendo o seu discurso. E cada perímetro dessa segurança fica sob a responsabilidade de uma força de segurança. E foram aqueles que primeiro chegaram e buscaram ali fazer um escudo humano, defendendo, igual a qualquer possibilidade, os mais disparos que já tinham sido efetuados. E a partir desse perímetro mais próximo, os outros perímetros, existem outras forças de segurança. Naquele local, especificamente, onde o atirador se posicionou e fez esse posicionamento durante o discurso do Trump, deveria ter ali um monitoramento, ou pelo menos um agente de segurança naquele local. Porque tinha uma linha direta daquele local, que é um ponto elevado, em termos de ponto de comandamento, para onde estava ali a autoridade, onde o ex-presidente iria fazer o seu discurso. Então, ali era uma área de extremo risco. Tanto que as próprias pessoas que foram assistir o comício, viram um momento em que o atirador escalou aquele prédio, rastejou durante um determinado trajeto até a extremidade dele, posicionou sua arma e as pessoas chamando a atenção, fazendo ali uma gritaria, para que os agentes de segurança vissem o que estava acontecendo, e chegou a efetuar uma série de disparos, vindo o primeiro deles a atingir de raspão a orelha do ex-presidente. Os protocolos de segurança de autoridades, principalmente partes em determinados eventos, eles existem, e boa parte deles foram desenvolvidos até pelo Serviço Secreto Americano. Ao meu ver, eles não foram cumpridos. E não existe ali, até que determinada distância se torne mais seguro ou menos seguro. Não. É em qualquer distância em que alguém equipado em determinado equipamento, no caso, um fuzil de precisão, ele pode ali efetuar disparos contra a autoridade. Isso pode chegar a 300 a 400 metros, vai depender muito do equipamento e da capacitação do atirador. A grande lição desse fato é que, primeiramente, que os protocolos sejam cumpridos. Eles são sempre aplicados, mas, por algum motivo, eles não foram cumpridos nesse evento. Então, responsabilidade de quem deixou de colocar o agente de segurança naquele local, que poderia ter evitado uma catástrofe, porque pessoas foram mortas e pessoas foram feridas. O que acontece nesse momento, que nessa fase da campanha eleitoral, o ex-presidente Trump não foi oficializado como candidato do Partido Republicano. Então, o efetivo que é disponibilizado para a sua proteção, ele é reduzido. E, a partir do momento que ele for escolhido pelo partido como candidato, esse efetivo da força dele de proteção vai aumentar consideravelmente. E todos os recursos que o Serviço Secreto Americano tem à sua disposição, será colocado para a proteção do, então, candidato do partido que concorrerá a presidente da República dos Estados Unidos. E, a partir do momento que ele for escolhido pelo partido como candidato,